Esse vídeo só foi possível graças a EA Creators Network, foram eles que enviaram o jogo, muito obrigado EA! E pessoal, de volta aqui em mais um vídeo de benchmark, dessa vez com o novo jogo do Dead Space, novo entre aspas, porque é o remake do primeiro jogo, Dead Space feito pela Motive e distribuído e publicado pela Electronic Arts, né? Eles ainda continuaram, infelizmente eles fecharam o estúdio que fez o jogo original e recriaram outro, mantendo a mesma história, mantendo o mesmo enredo, as mesmas cenas, fizeram algumas alterações e melhorias e, segundo a crítica especializada, é um dos melhores remakes aí que já lançaram. E remake, mantendo o jogo original, é o que a gente se espera, né? Porque o jogo, ele tava já com uma game, na época que foi lançado já tinha uma gameplay muito boa, você precisava melhorar mesmo a parte gráfica e fazer algumas qualidades de vida. E pessoal, o jogo, ele chegou, né? Pro PC e também para os consoles, tive a oportunidade de testar por algumas horas aqui pra gravar o vídeo de desempenho. Também tem o teste, a marcação de cada teste, tanto no baixo, no alto e também no médio. Aí na descrição do vídeo, utilizando os dois perfis de Fidelity Supervisor Luxo 2.0. Tanto o equilibrado, que faz aquele meio termo entre qualidade, desempenho, pra dar mais FPS, e também o modo desempenho, né? Que foca mais na questão do FPS e tira um pouquinho, deixa o jogo um pouco mais embaçado. Com relação aos requisitos, o jogo, ele pede de requisito mínimo um Ryzen 5 2600X ou Core 5 de oitava geração, 16GB de RAM, placa de vídeo AMD RX 5700 ou GTX 1070. E você precisa ter pelo menos aí 35GB de espaço disponível, eles colocaram 50. Isso porque quando você compra o jogo, você já recebe o segundo também, né? Tanto o Dead Space, o remake e também o Dead Space 2, por isso que fica 50GB. O detalhe é que o ideal é você colocar esses 50GB ou 30GB, se você quiser instalar apenas o primeiro jogo, no SSD pelos tempos de carregamento. Mas eu fiz o teste no HD, toda a gameplay que vocês estão vendo foi gravada pelo HD, né? E os tempos de loading ainda estão bem rápidos, comparado a outros jogos que estão saindo agora nessa nova geração. Com relação aos requisitos recomendados, o Ryzen 5 5600X, o Core 5 de décima primeira geração, 16GB de RAM, placa de vídeo Radeon RX 6700X ou o Mesh Force RTX 2070. Ou seja, requisitos, se você for parar e comparar com outros lançamentos, o GHz de passagem, o Forspoken ou até mesmo aí o Tecalisto Protocol e também o Returnal, que vai sair agora nos próximos dias, tá com uns requisitos até que modestos, não tá com requisito ultra elevado. Então, a partir de que foi liberado esses requisitos desse sistema, eu já sabia que o jogo iria rodar. Óbvio que não iria ver rodar no alto, mas pelo menos no low, com algumas configurações no médio, daria pra rodar aqui na 1650. Lembrando que na 1650 de notebook, se você tiver essa mesma configuração pra PC, seu desempenho vai ser bem superior ao que eu tô tendo aqui. Então, o jogo, testei no médio, rodou super bem, então talvez seja a melhor resolução pra você rodar o jogo no médio, utilizando o FSR no modo desempenho ou no modo equilibrado. Não teve grandes variações de FPS assim, então você vai conseguir pegar ali em média uns 45 FPS, 50, dependendo da área e também dependendo da quantidade de inimigos. Se você quiser manter mais próximo dos 60 FPS, aí você tem que jogar o game totalmente no low, colocando o FSR no modo desempenho. Então, assim você consegue jogar ele pelo menos umas taxas de quadro próximas dos 60 FPS. Pessoalmente, jogando aí um pouco mais de quase duas horas, não senti diferença nenhuma você jogando em 60 ou em 30 FPS. O jogo, ele tem uma cadência, ele é um pouco mais lento, então não vai fazer tanta diferença assim se você jogar o game em 30 ou em 60, né? Pelo menos no meu caso aqui. Pode ser que tenha outras pessoas que não conseguem mais jogar em 30 FPS, possa se sentir um pouco incomodado. Mas fica aí, né? Dá pra jogar em ambos os modos de taxa de quadro de atualização. Só que eu tenho que falar com vocês aqui alguns problemas que o jogo tem. Isso porque ele não tá perfeito. Inclusive, é uma tendência da indústria de games lançar jogos quebrados. Mas o Dead Space, comparado a outros, ele não veio quebrado em questão de desempenho. Até que tá ok pra configuração que eu tenho aqui. Ultimamente, os jogos não estão rodando super bem. Tipo o Force Polk, um dos últimos vídeos aqui de benchmark lançado, que tava pegando 15 FPS. Mas o Dead Space aqui até que foi uma boa quantidade, tá pra zerar tranquilamente. Mas o jogo, ele tá apresentando uns problemas de crash. Então, quando eu iniciei ele pela primeira vez, o jogo simplesmente fechou. Depois, precisei reiniciar o PC iniciando de novo, o jogo fechou. E também deu tela azul, né? Foi o primeiro jogo que deu tela azul em bastante tempo. Não me lembro. A última vez que o PC tinha crashado. Então, teve esse problema aí. E também um outro bem chato, que é acessar o menu de configurações pra mudar as opções. O jogo, ele simplesmente fica com um lag absurdo. Então, dá muito crackling de áudio, né? O áudio fica pipocando, fica tudo travado. Então, até sair do menu e esperar alguns segundos pro jogo voltar ao normal. Então, sempre que eu precisava mudar algumas configurações na tela de opções gráficas, sempre tinha esse problema. Eu não sei se está relacionado ao programa de captura, que é o FPS Monitor. Eu acho que não. Mas fica aí esse adeno, né? Toda vez que eu abri o menu, sempre dava esse pequeno lag. E o jogo ficava meio que congelando, dando várias quedas de FPS. Por isso que algumas vezes, também vocês vão ver durante a gameplay, que a taxa de frame time não está constante. Não está sempre oscilando ali em algumas partes, principalmente quando tem muitos inimigos. Então, falta essa otimização pra deixar o jogo um pouco mais estável. E você vai ver muito travamento, né? Quando tem vários inimigos. Até na resolução no low, peguei taxa de 20 FPS em algumas áreas. Quando tinha que enfrentar muitos inimigos, ou quando tinha muitos efeitos pra ser renderizado. Então, pode ser que seja por causa do HD. Até porque o jogo estava recomendando um SSD pra rodar bem. Só que, quem não tem um SSD vai ter que jogar no HD. E provavelmente vai ter que se acostumar com esses problemas aí que possam vir a acontecer em questão de estabilidade do jogo. No mais, o jogo é basicamente o mesmo. Então, se você zerou o primeiro jogo, eu não zerei, joguei bastante. Mas, na época, o jogo já estava com um terror absurdo. Eu não curto muito esse tipo de jogo. Eu acho que eu abandonei ele na metade. Então, devo ter jogado umas 10 horas do primeiro jogo. Eu abandonei ele. E agora, o segundo, voltando a jogar, né? Relembrando algumas coisas que isso já tem bastante tempo. Ainda continuam as mesmas coisas, né? Mesma jogabilidade. Inclusive, até a mesma memória de reflexo. Que era apertar o X, né? O mouse e o teclado. Pra ver a localização, né? Que está aquela linha onde você tem que seguir. Eu meio que fui no Instinto. Nem sabia. O jogo não tem tutorial. Então, meio que no Instinto. Tô apertando o X aí pra ver aonde tem que ir, né? Isso relembrando o primeiro jogo. Então, quem jogou o primeiro vai se sentir em casa. E o detalhe é que esse daqui, em comparação com o primeiro, ele tá com um terror bem maior, né? Então, a questão de áudio, a questão do escuro em si, tá bem mais aterrorizante. E recomendo demais vocês jogarem aí, né? Utilize um fone de ouvido. Porque a experiência que vocês vão ter é bem superior em questão aí de imersão no jogo. Mas é isso, pessoal. Se vocês têm aí a 1650 ou até mesmo de notebook ou placas equivalentes ou próximas à 1650. Vai dar pra rodar tranquilamente o jogo. É um dos poucos aí que estão sendo lançados com uma taxa de desempenho aceitável. Pros PCs modernos. Pra qualidade recente de jogos que a gente vem recebendo. E agora é aguardar os próximos lançamentos aí. Então, sempre que tiver jogo novo, eu tava avisando vocês. Qualquer dúvida, comenta aí. Comenta também, né? Se você tá jogando, se você pretende jogar ou se você não quer jogar. Eu vou ver também se eu consigo fazer os outros testes aí, né? Se vocês pedirem se sair alguma atualização boa de performance. Eu vou tentar trazer pra vocês aí algumas atualizações desse jogo em si. No mais, é jogável. Dá pra aproveitar bastante no médio ou algumas configurações no alto também. É claro, utilizando o AMD Fidelity Super Resolution. Então, comenta aí a sua opinião do jogo. Se você já jogou, se você zerou, se pretende dar uma chance. Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Falou. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.